Olá, eu sou o Emílio, o Mili. Olá, eu sou a Jaci Abin. E nós temos uma caminhonete com barraca de teto, a Valentina. Viajamos, acampamos e dormimos na barraca de teto ou até mesmo na cabine da caminhonete. Vai, vamos aí. Nós acampamos, dormimos na barraca de teto ou até mesmo na cabine da caminhonete. E no momento nós estamos na nossa chácara aqui no Paraná. Nós estamos desmontando a antiga estrutura da caminhonete, a Valentina, para colocar uma cama. E a camper será a novidade para 2023. Gente, e já desejamos a todos vocês e a famílias um feliz 2023. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. E deixe seu like no vídeo, né? Todo vídeo que você assistiu, deixa aquele like, se você gostou, se você não gostou. Mas deixa o like, porque o like serve para o algoritmo do YouTube divulgar esse vídeo e ajudar o canal a crescer. É, deixa um comentário, isso ajuda a estimular e até nos emotivar, né? Continuar no canal. O comentário sempre ajuda, né? Você lembra aquela vez, nós estávamos viajando lá em Minas, alguém chegou para nós e falou assim, Eu assisto o canal de vocês. Foi o mineirinho, né? O mineiro, né? O barato. Então, só de falar que assiste o canal já ajudou para caramba, né? Já estimula a gente. Imagina o comentário, né? Comentário sempre... E o comentário também vai servir para ajudar o CDD. Melhorar. Melhorar algumas coisas. Se quiserem fazer alguma crítica. Ou ajudar a gente a melhorar algumas coisas, é muito bom também. Por isso, deixa o seu like. Nós não temos um equipamento profissional. Não temos um microfone profissional ainda. Não temos um drone, mas nós vamos ter. Mas em breve teremos. Então, o like e o comentário é muito importante. Se você não for inscrito no canal... Se você não for inscrito, se inscreva, deixa um like. E assista o nosso vídeo até o final. Isso nos ajuda bastante. É, assistir o vídeo até o final é muito importante. É importante. Ativa o sininho das notificações. Quando a gente faz um vídeo novo, você vai receber. Será avisado. Será avisado. Então, toca a vinheta. Novidade. E contar um pouquinho do relato de como chegamos até aqui. Nós resolvemos acampar. E, na verdade, nós já acampamos há muitos anos. Com barraca de chão. Com barraca de chão. Nós criamos esse canal, o ano retrasado. Depois da pandemia, compramos a fronteira, como eu já falei. Colocamos a barraca de teto. E, em 19 e 20, foi um ano parado para todo mundo. Até fizemos aquelas viagens com toda segurança. Mas, a partir de 2021, criamos o canal para registrar essas viagens aqui. A gente até chegou já a ir para o Gelapão, para a Serra da Canastra, para vários lugares. O lugar é muito bonito, muito bacana. Mas, no Gelapão, a gente não apresentou, porque não tínhamos ainda o canal. É, não tínhamos o canal, tiramos várias fotos. O primeiro vídeo do canal mostra os campes no qual nós passamos, né? Isso. E, é um vídeo mais slide. Agora, o grande motivo mesmo desse bate-papo aqui é o seguinte. Por que nós compramos a camper? Nós estamos felizes com a barraca de teto. A gente adora ela. Ela é confortável e tudo mais. Tem até vídeo no canal que mostra a barraca. Porém, nós temos um empecilho. Nós temos três filhos peludos. Nós temos três pets e, na barraca de teto ou dentro do carro, a gente não poderia estar deixando eles dentro do carro por muito tempo. Até alguns minutinhos, mais horas mesmo, seria impossível. E, com a camper, vai facilitar, porque vamos poder deixar eles algumas horas, se caso a gente precise, dentro da camper. Na camper, a gente não precisa deixar o carro ligado. Deixa a refrigeração, a ventilação, o resfriar. E eles podem ficar ali por alguns momentos. Por quê? Porque não conseguimos levar eles em atrações, ali no Jalapão, um pódio da Pet. É, teve muitos lugares que a gente foi. E até podemos deixar eles na camper, como a Binha falou, por alguns momentos, umas horas, porque ali vai ter a ventilação sem depender do carro estar ligado. E os nossos pets, eles são como nossos filhos, né? Então, a gente até deixava em casa. Eles estavam sendo muito bem cuidados. Porém, a gente ficava o tempo todo preocupado, ficávamos olhando na câmera como eles estavam. E, com a gente na camper, não vamos ter essa preocupação de ficar viajando, curtindo os lugares, vendo as paisagens bonitas e com aquela preocupação na cabeça. Como será que está os nossos cachorrinhos em casa? A gente vai, viaja, está lá e querendo voltar, né? É, fica com pressa de voltar. Então, com a camper, isso vai ajudar bastante. Vai facilitar, né? Vai facilitar 100%. Ou uma camper, ou outra rola. As nossas condições é só para comprar uma camper. E, antes, eram só dois que eu tinha. Aí, eu enlouqueci para comprar essa pecinha aqui, ou essa joia rara aqui. Já está nos outros vídeos. Me deixa doido. Agora, tenho que viajar com eles. Não tem outro jeito. Deixar sozinho, jamais. Então, quem quer ter pet, tem que cuidar. Tem essa obrigação. Filho, né? Filho, a mesma coisa. Nossos filhos já são crescidos. E, agora, temos os bebês aqui que tem que ir conosco. E estamos investindo nesse equipamento por eles. Para isso, nós estamos vendendo a barraca de teto, o porta-pote, a caixa d'água. A barraca banheira, a caixa d'água. Aí, se souber de alguém, ou mesmo você que tiver interesse, entra conosco aí. Nós temos também uma cabine de fibra que fica em cima da frontier. Se alguém souber, quem tiver interesse, quem tem uma frontier, porque eu acredito que em outra caminhonete ela não vai caber, né? É verdade. Vamos fazer um vídeo melhor mostrando esses equipamentos. Já temos vídeos dos equipamentos, da barraca de teto, do porta-pote, etc. Mas vamos fazer um vídeo daquilo que estamos vendendo. Como a minha disse, a cabine de fibra, que fica atrás, para que a gente possa fazer toda a estrutura interna de cozinha, etc., dentro do carro. Nós vamos vender essa cabine também. E vamos deixar aí no Instagram o primeiro comentário fixado. Você pode entrar em contato no privado, se você tiver interesse, tá bom? E não esqueça aí de compartilhar nossos vídeos, dar like, comentário, se inscrever se não for inscrito. E também assistir o vídeo até o fim, né? Isso é importante. E logo, logo apresentamos para vocês nosso novo projeto, que é a nossa camp. Isso mesmo. Olha, feliz 2023 para todos vocês. Muita saúde e paz. Muita saúde e paz. E muitas alegrias também. E que Deus abençoe a todos. Amém. Muita saúde e paz. Muita saúde. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma